As imagens são impressionantes e causam revolta. Um homem com uma criança passa pela calçada e ateia fogo em uma das palmeiras. Rapidamente o fogo se alastra. Um carro está estacionado ao lado e por pouco não é atingido pelas chamas. O dono desse outro carro não teve a mesma sorte. Depois que um homem passou e acendeu um isqueiro na palmeira, as labaredas de fogo atingiram o veículo dele que foi retirado rápido. Por causa do vento, as chamas atingiram outras palmeiras. Os ataques começaram há três anos, mas de novembro para cá se intensificaram. Como é que você vem simplesmente com uma criança de pouca idade e sai correndo no meio da rua? Como é uma árvore de fácil combustão, ele simplesmente usa um isqueiro, não é? Não tem nenhum artifício muito rebuscado para botar fogo aqui nas palmeiras. Assim, o exemplo é péssimo que ele está dando à criança e colocou a criança sob risco, porque num vídeo dá para ver ele sair arrastando a criança pelo meio da rua com carros passando. Se os moradores não apagam as chamas rápido, elas chegam até a copa da palmeira e ameaçam derreter e estourar os fios de energia. Essa outra também foi incendiada propositalmente e está bem ao lado de um transformador. O que as pessoas não entendem é o que leva alguém a fazer isso. Alguém que despropositadamente chega e sai ateando fogo em todas as palmeiras do condomínio, aqui desse lado você já tem cinco palmeiras aqui totalmente que pegaram fogo. Isso é uma insegurança total para as quase 400 famílias que aqui circulam. O apartamento da síndica do prédio fica do lado das palmeiras que estão sendo incendiadas. Ela conta que não tem mais sossego. Vem dormir, ela fica sentada na cama. Qualquer barulhinho a gente acha que já está acontecendo. Um cheirinho diferente de alguma coisa queimada a gente acha que é aí. O medo é um incêndio, é pegar explosão, um incêndio que vai ser um pavor para todos nós. E como que a gente vai fazer? Não tem como. O último ataque foi na semana passada a esta palmeira aqui. A gente percebe que o fogo apenas começou, só não se alastrou porque o porteiro percebeu, chamou os moradores e eles agiram rápido. Ainda bem, porque a central de gás do condomínio está bem ao lado da palmeira. E se não fosse isso, a tragédia poderia ter sido bem maior. Aí o nosso porteiro saiu desesperado, teve bom senso e à mesma hora foi uma sorte danada. Ele lembrou da mangueira que irriga a água do jardim. E com essa água, como estava no início, deu para apagar. E o caule da palmeira, na altura da pessoa mesmo, solta esses fiapos. Isso aqui é altamente inflamável e se não fizer uma poda correta, logo vem as folhas secas. Ateando fogo aqui, o fogo se alastra rapidamente. A síndica já foi atrás da AMA e da Polícia Civil. Um boletim de ocorrência foi aberto na Delegacia do Meio Ambiente. A taxa de pedido de poda está paga. Custou 76 reais. Mas até hoje nada. Parece que tem até um parecer lá na AMA que mandaram para a Comurgue. E a Comurgue já tem o quê? Mais de um mês que o processo está lá, para se tomar providência. Nós pedimos clemência, socorro aqui aos órgãos de segurança e a própria agência ambiental para que venha aqui e faça, junto com a Comurgue, faça aqui a poda das árvores para que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade para poder dormir tranquilo aqui no nosso condomínio e a cidade possa ficar um pouco embelezada, no mínimo. Obrigado. 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 Obrigado.